Mel Céu, tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz O teu sorriso tem a luz da sedução Faz maior essa paixão No encontro com você Música Céu, tua boca tem o meu E melhor sabor não há Que loucura te beijar Céu, tua boca tem o céu Infinito no prazer Toda vez que amo você Meu amor, as palavras que me diz Eu preciso sempre ouvir Pra poder viver feliz A tua boca nem parece que é real Tem os lábios que eu sonhei Beijar do jeito que eu beijei Que eu beijei Me... 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 A tua boca tem o céu Obrigado.